Espero que vocês gostem aí, comentem, avaliem, já deixem um like aí pra ajudar na divulgação e no crescimento do canal E pra essa série chegar também a mais pessoas que quem sabe, quem sabe eu solto já o próximo episódio E vocês que sabem, vou deixar a critério de vocês, se vocês quiserem eu trago essa série pro canal Esse joguinho aí, ele esteve disponível na Playstation Plus, que ele esteve gratuito Vem no lançamento também do basquete, inclusive eu também tenho ele, se vocês quiserem eu posso trazer o modo carreira Posso trazer uma jogabilidade, vocês que sabem, deixa nos próprios comentários aí, vou deixar a critério de vocês Vou tentar trazer um conteúdo diferenciado aqui pro meu canal também, não vou ficar focado só no futebol Apesar do cargo chefe do meu canal ser Pro Evolution Soccer Fiz esse vídeo rápido aí, pra desvendar um pouco aí as pistas de comida, como vocês estão vendo aí Vai estar tendo essa correntinha aí E no final dela vocês vão ver que tem outras telas pra ser desbloqueado Esse joguinho aí, cara, é o... Um joguinho chamado... Table Top Race World 2 O joguinho aí que leva um pouco aí... A época de quem jogou muito aí... O... O Mario Kart Micro Machines Esses jogos aí Inclusive esse jogo aqui, conforme eu andei pesquisando e lendo sobre ele também Mais pra frente eles vão lançar ele pra Playstation Vita Pra... Pra... Pra Android Provavelmente futuramente eles vão... Eles vão... É... Disponibilizar Já estão em protótipo já Conforme eu andei pesquisando, estudando bastante sobre isso Eu li um pouco sobre esse jogo antes de trazer ele pra vocês É, cara É uma pedida boa É um joguinho bem interessante, cara É... São... Você corre em umas pistas tipo... Um kart, né? Tem... É... Você começa com carros bem simples Mas tem carros bem... Bem potentes Mas as telas estão bloqueadas Você tem que ir jogando e ir desbloqueando automaticamente Eu espero trazer essa sériezinha pra vocês aí E é isso, galera Se tiver gostando aí, comentem, avaliem E deixem um like aí Pra ajudar na divulgação E no crescimento do canal Canais parceiros O link vai estar na descrição Os canais já estão aparecendo aí Me sigam nas redes sociais Twitter Arroba LeoJuaima2014 Facebook LeoJuaima2015 Instagram LeoJuaima E é isso Um abraço Salve pra molecada do Resenha E é nóis Valeu Outro galo aí Que é a seleção atual campeã Caiu E também Vieirinha Boa Botou o João Monchinho Caiu Tentou de R2 Thiago Bateu Fernando Prazer Tentou de R2 Tentou de R2 Tentou de R2